No vídeo de hoje a inteligência artificial vai definir pra onde nós vamos de carro Quem acompanha o canal há mais tempo já assistiu alguns vídeos que a gente fez Onde a Alexa definia pra onde a gente ia de carro Só que dessa vez, amor, vai ser diferente Dessa vez quem vai decidir pra onde a gente vai vai ser a inteligência artificial Mais especificamente o chat GPT Então bora pro carro e bora começar esse negócio agora Então vamos começar Inteligência artificial, pra onde eu tenho que ir? Vire na próxima esquerda Tá, eu tenho que virar à esquerda Beleza, a esquerda é só lá na frente e eu acho que é um retorno Pra virar à esquerda agora, fazer esse retorno que tem aí na frente Ou seja, a inteligência artificial quer que a gente vá lá pra trás, né? Vamos ver, porque lá pra trás, amor, sabe o que que é? O que? É simplesmente estrada Exatamente, a gente vai pegar uma estrada pra simplesmente sair da cidade Ai meu Deus, tomara que não leve a gente pra muito longe Inclusive lá na frente tem um outro caminho onde vira pra direita ou vai reto Ô, inteligência artificial, o que você quer que eu faça lá na frente? Vira direita ou vai reto? Pode continuar indo reto, por favor Eu poderia estar entrando ali à direita agora Mas como a inteligência artificial mandou ir reto Vamos por aqui Para que a gente pelo menos permaneça no mesmo estado Beleza, gente, cheguei numa cidade agora que eu até conheço Inteligência artificial, pra onde você quer que eu vou agora? Vire à direita À direita? Mas não faz sentido É ali na frente à direita E ali é o fast food Você acha que eu vou, amor? Uai, meu bem, se ela mandou você tem que ir, né? Ah, então tá bom, vamos lá Não sei por que que ela fez isso, mas vamos entrar nela Mandou O problema é que a entrada do fast food é ali na frente Falando em fast food, eu desafio você a entrar no drive-thru e fazer um pedido em forma de rap Ela me deu esse desafio, amor Você acha que eu topo ou não? Eu acho que topa Vambora, vamos fazer o pedido cantando um rap Tá, então vamos entrar aqui agora Drive-thru Eu vou ter que ir no drive-thru porque eu não posso sair do carro, né? O desafio é dentro do carro Hora de fazer o pedido Boa tarde, pode me informar o pedido Boa tarde, moça Tudo bem com você? Eu vim porque tô com vontade de comer O sol tá muito quente Sabe o que eu vou querer? Sorvetinho de baunilha Na casquinha, pode ser? Consegui Fica legal Beleza Casquinha pega com sucesso E com um happyzinho É, eu gostei Agora eu vou tomar o meu sorvete E a gente vai continuar Indo pra onde a inteligência artificial mandar, né? Eu só vou ver onde que ela vai me mandar agora Porque o desafio foi cumprido Acabei de comer E agora vamos continuar o nosso desafio Inteligência artificial Pra onde que eu tenho que virar agora? Vire a direita lá na frente Tá lá na frente virar a direita Você já vai virar a direita aqui agora, né? Caraca, gente Olha isso, mano O lugar que tá levando a gente É um lugar meio escuro E olha que tá de dia Assim, porque tem muita árvore, né? Até é um lugar bem bonito Mas eu nunca vim aqui na minha vida, mano É uma rua sem saída Caramba Não tem mais pra onde a gente ir É inteligência artificial O que é pra eu fazer agora? Você não quer que eu suba Nessa montanha que tá aí na frente Com o meu carro, né? Desculpe, Brenner Mas eu não podia perder a chance De fazer uma trollagem com você Você tá muito brincalhona pro meu gosto, tá? Muito brincalhona pro meu gosto Tá vendo, amor? Não tem nada aqui Ela veio fazer uma trollagenzinha com a gente Vamos agora virar o carro E continuar na rua, né? Exatamente, Brenner Volte para a estrada E vamos continuar nosso percurso Vamos voltar pra estrada Vamos ver Que lugar que é esse Que ela tá querendo que a gente vá agora Já não basta essa pegadinha que acabou de fazer com a gente Beleza, deixa eu perguntar Inteligência artificial Você quer que vire pra direita ou pra esquerda? Vire à direita onde der mais à frente Tá, mas estranho Lá na frente eu vou entrar no shopping dessa vez É isso mesmo? Apenas siga pelo trajeto que estou dizendo Tá, tudo bem Vamos lá então e vamos entrar no shopping, né? Tá, então Vamos entrar aqui à direita, né? É no shopping Tá, eu cheguei aqui no shopping, mano O problema é que no shopping é dentro de um estacionamento Por que a inteligência artificial tá querendo que a gente faça dentro de um estacionamento? Provavelmente eu vou entrar aqui E vou sair lá do outro lado agora, né? Desculpe, Brenner Você acabou de cair em outra trollagem Outra trollagem de inteligência artificial? Outra? Me mandou aqui só pra entrar e sair Essa inteligência artificial tá parecendo que é muito mais trollagem Do que a Alexa fazia antes, você lembra? É, meu bem, eu lembro mesmo, tá? A Alexa nem fazia tanto isso É, gente, dito e feito Saída Ou seja, entrei pra sair do outro lado A inteligência artificial simplesmente colocou a gente numa estrada Olha isso Estrada mesmo A gente tá simplesmente saindo da cidade Sério, eu tô com medo, amor Tô com medo de qual o limite Pra onde essa inteligência artificial vai mandar a gente de forma definitiva Pra qual cidade, pra qual estado Ah, meu bem, eu não sei não Mas eu não tô preparada pra fazer uma viagem hoje Mas, já que a gente se propôs a ir aonde a inteligência artificial mandar Vamos pegar essa estrada e vamos pra lá Caraca, rapaziada Olha o túnel que a gente vai passar, mano Que lugar estranho, mano Ai, tá Vamos passar por baixo Ele não vai cair, né? Não tem como isso aqui cair agora Ai, meu Deus Olha isso, que lugar estranho, mano Sério, a inteligência artificial só tá mandando a gente pra um lugar bizarro A gente pegou uma estrada aqui agora que é estranha Tipo assim, é um outro tipo de estrada Não é a estrada que você sai da cidade Até porque, pelo visto, a gente já saiu da cidade Mano, tá levando a gente pra um lugar que eu nunca fui na minha vida, tá ligado? Nunca fui na minha vida Tá mandando a gente meio que subir pelas montanhas Porque não tem por onde virar aqui Ô, inteligência artificial Pra onde você tá levando a gente, véi? Não tô entendendo nada Não posso dizer agora Mas garanto que terá uma bela surpresa Quando chegar no destino que preparei para vocês Tá bom, tá bom Vamos seguir Vamos seguir o que a inteligência artificial tá mandando Mas, ó A gente tá subindo um morro aqui Que, de verdade, mano Tá me dando é medo isso aqui, tá ligado? Olha isso, mano A gente tá muito alto E olha que caminho estranho que a gente tá tendo que fazer, mano Subiu um monte de morro esquisito Sério, que bizarro Que bizarro Vamos seguir o que a inteligência artificial tá mandando Que lugar que é esse, mano? Ai, meu bem Onde você tá querendo ir? Eu tô querendo lugar nenhum A inteligência artificial que mandou a gente aqui Meu bem, olha isso O tanto que a gente tá alto Eu cheguei no lugar agora Que não tem saída mais, tá ligado? Tem até um lugar meio abandonado aqui do lado e tudo mais Eu não sei por que que mandou vir pra cá A inteligência artificial Por que que vocês mandaram vir pra cá? Vocês chegaram no destino que preparei Esse lugar tem curiosidades surpreendentes Se quiserem pesquise sobre ele para entenderem porque trouxe vocês aqui É, meu bem Então, pelo visto, era pra vir aqui mesmo Eu vou descer e vou ver se tem alguma coisa aqui Porque não faz sentido eles terem mandado a gente pro lugar Onde não tem nem saída de carro mais Caraca, rapaziada Olha essa vista Mano, a gente tá literalmente no topo No topo, no topo Da cidade inteira, tá ligado? Vocês vão conseguir ver Mas isso tudo, ó Olha só Olha as cidades pequenininhas ali de baixo Tipo assim, isso aqui é muito alto, mano Agora, eu não sei por que que a inteligência artificial mandou a gente vir pra cá Você não vai acreditar O quê? Eu pesquisei sobre esse lugar que a gente tá E uma pessoa aleatória comentou que esse lugar foi totalmente evacuado Porque era um vulcão que poderia entrar em inrupção a qualquer momento A inteligência artificial mandou a gente vir pra um vulcão? Por isso, então, que esse lugar tá vazio? Que tá parecendo um lugar todo, sei lá, meio abandonado? É isso? Meu bem, é Agora, eu acho que a gente tem que sair daqui O que que a gente faz? Não, mas calma, calma, calma Isso aí foi um especialista que falou? Não, meu bem Foi uma pessoa aleatória aqui que comentou na internet Pois é, então a gente não sabe se isso é verdade ou se não é, amor Tipo assim, tudo bem que parece bastante, né? É um lugar extremamente alto, como se fosse um vulcão mesmo Parece que tá totalmente abandonado Sei lá, não tem ninguém por aqui Pois é, meu bem Sabe aquele topo ali? Você fala aquele topo daquela montanha? Isso, será que não é ali o vulcão? Ah, meu bem Sério Melhor a gente sair daqui É melhor a gente ir embora daqui rápido, velho Porque se isso aqui for um vulcão E poder entrar em erupção a qualquer momento A gente tá em cima dele Entra no carro Entra no carro rápido Mano, por que que a inteligência artificial mandou a gente vir pra cá, velho? Não faz sentido nenhum Vamos embora daqui rápido Tchau 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 Tchau